Rádio Zero Sete, Oito Zero Sete, Zero Sete, Sete Zero. Rádio Gazeta News. O melhor sabor brasileiro, você só encontra na Casa do Pastel. Mais de quarenta sabores de pastéis fritos na hora. Sucos naturais, salgados, tortas, bolos, doces, sopas, caldo de cana, açaí e muito mais. Conheça nosso menu e venha experimentar o autêntico sabor do Brasil. Oferecemos serviço de catering para a sua festa ou com fraternização. Visite uma de nossas unidades em Pompano Beach e Margate. Acesse nosso site e escolha a Casa do Pastel mais perto de você. www.casadopastelusa.com Ou ligue 954-781-8778 Casa do Pastel, o ponte brasileiro mais saboroso da Flórida. Rádio Gazeta News. E chegou a hora da gente conversar, como toda segunda-feira, conversar com a nossa querida Samanta de Cari, que hoje vai nos dizer como absorver mais energia da natureza. Olha, eu já ouvi falar, agora quando se trata de absorver energia boa, ah, isso é comigo, esse eu gosto, eu até, todo quem não precisa, né? Não é? É mesmo, é isso aí. Então preste atenção, que hoje nós vamos estar aprendendo como você pode estar absorvendo as energias da natureza, das plantas, dos minerais, da água, do ar, do sol. Porque isso, gente, além de renovar, né, a nossa energia, também ela levanta a nossa autoestima. E hoje eu vou estar explicando pra você como você pode buscar isso numa hora que você estiver aí precisando, né, dar uma renovada. Então hoje eu vou estar dando essa dica aí pra vocês. Que maravilha! Essa eu quero saber de tudo. Porque o que eu conheço é pouco perto de você. Então quando você fala, eu gosto de prestar atenção em tudo, porque eu faço tudo. Então vamos lá, gente. Porque a gente sabe, né, o nosso cotidiano é cheio de problemas, às vezes a gente tem mil coisas pra pensar ao mesmo tempo, e às vezes a gente precisa dar uma relaxada, encontrar na natureza uma forma de resolver os nossos problemas. E quem sabe até não encontrar a solução pra aquilo que está nos incomodando. Então eu vou ensinar pra você a primeira energia que você pode estar renovando e buscando é através das árvores. Você já ouviu falar disso? Aquele de abraçar uma árvore? É verdade, abraçar uma árvore. Olha, vou até colocar aqui uma imagem, eu peguei uma imagem de abraçar uma árvore, ele é bem legal, eu gosto disso. Mas o que a gente tira disso? Então vamos lá, escolha uma árvore que você aí achou bonita, que atraiu você. Abrace durante alguns minutos, gente, respirando de uma maneira tranquila e equilibrada. Sabe aquela coisa de relaxar? Escolhe uma árvore, abraça, feche os olhos e procure aí se fundir com a energia da árvore. Sinta o vento balançando, ouça os barulhos das folhas e procure entrar no estado mais próximo possível do teu silêncio interior. Esse exercício, gente, pode durar quanto tempo você quiser. Se conseguir fazer durante 5 ou 10 minutos, já é um bom período para que você consiga estar pegando a energia da árvore. Entendeu direitinho? Abraça a árvore, faça uma respiração tranquila, comece a pensar em coisas boas, ter bons pensamentos, feche os olhos. Comece a sentir aí o vento nas folhas, comece a sentir ali aquela energia da árvore. Isso é uma forma de você estar tirando da árvore um pouco de energia para você. Então essa aí é a primeira renovação de energia através das árvores. Olha o que tu achou, Nicola. Eu achei maravilhoso. E pode ser qualquer árvore, não tem problema nenhum. É algo que você escolher ali, a que tiver ali. Não, é aquela que te atraiu. Por exemplo, achou uma árvore tão bonita, um caldo bonito, umas folhas, umas flores. Ou até mesmo não tenha flores, mas seja bonita, que você gostou. Porque a gente sempre tem aquela planta que a gente gosta muito. Então vá abraçar aquela árvore. Isso inclusive é uma terapia. Você já deve ter ouvido falar muitas vezes. As pessoas fazem esse tipo de renovação. Então essa é a maneira correta de você estar renovando a energia, estar absorvendo a energia com as árvores. Beleza, gostei. Eu adoro árvore. Aliás, eu gostava muito de subir em árvore. Hoje não está dando muito certo, mas ele gosta de abraçar a árvore e gostei. Então, olha, eu não vou lá, mas você sabe que subir em árvore, assim, agora é uma época boa. Porque aqui, diferente aí do Brasil, a gente está numa época que as mangueiras estão começando a dar os frutos. Então imagina, subir na árvore para pegar a manga ou ficar ali cutucando para ela cair, já é uma coisa. Aproveita e abraça também, já está a dica aí. Isso. Está vendo? A loira já está dando a dica aí para que você aproveite até pela época do ano, que ainda está na primavera, né? Então já deve ter muitas árvores com flores, muitas árvores estão aparecendo já frutos. Então aproveite aí a dica da loira. Abrate uma mangueira. Mas agora nós vamos para outra energia, vamos para a energia da água, tá? Olha. Então preste atenção, como é que você vai entregar essa energia para a água? Procure uma praia, que também não é muito difícil aí. Não. Não é uma praia mais... Que não é muito difícil aí. Verdade. É um pouquinho afastada, se possível. Se não tiver uma praia com movimento mesmo, também está valendo. Mas você tem que prestar atenção assim. Quanto mais cedo você for fazer essa troca de energia, melhor para você. O que você vai fazer? Você vai caminhar pela areia da praia. Aí já vem a energia mineral, né? Areia ali no pé da gente, né? Energia mineral. Durante algum tempo. Aí você vai até próximo da água. Nos primeiros momentos, aquela água que bate no seu pé, Ela vai estar retirando as energias negativas. E depois, aos poucos, ela vai começar a carregar você com energia nova. Com energia renovada. Fique o quanto tempo você achar necessário. Depois saia. Mas esse exercício pode ser feito também em rio, viu gente? Cachoeira, né? Ou os terrenos que também tenham aí pedra e também água. Então, não é só no mar. Também pode ser feito em água doce. Tem que ser operado. Isso aí. Que você vai estar aí trocando energia e usando essa energia da natureza. Então, você tem que aproveitar tanto das árvores quanto da água. Seja ela saudável, seja ela doce. Mas quanto mais cedo, melhor. Sabe aquela coisa de manhã bem cedinho? Que está assim, aquela coisa que está começando o dia? Esse é um bom momento para você fazer essa troca de energia. Ela está ali esperando para ser renovada. Aí eu vou te perguntar outra pergunta. Tudo bem que a gente sabe que de manhã, mas aqui nessa correria do dia a dia, de manhã, assim, olha, que coisa difícil. Será que no final da tarde também não tem jeito, não? Não, gente. Claro. Ajuda, né? Claro. Também é bom. Pode ser feito. Você não tem um horário de manhã disponível. Porque é muito corrido. É muito complicado. No final do dia, você consegue. O que está valendo é você renovar a energia, você buscar essa energia da água no momento que você tem no período do seu dia. Isso que interessa. Então, faça isso que você vai ver como vai dar uma bela de uma renovada. Bacana. Gostei. Essa daí... Bom, adoro água também, então eu estou dentro. Eu também. Amo água. E água salgada, então, o mar, eu sou apaixonada pelo mar. Então, gente, vamos aproveitar e vamos nos energizar. Isso vai ajudar até na nossa autoestima. É, mas eu acho melhor você também colocar uma coisa aí. Não é para esse pessoal ficar indo tomar banho e ficar duas horas no banheiro, não. Igual uns lá em casa, entendeu? Nada disso, não, gente. É ir para a praia. Não vai encher a banheira, ficar com o pezinho dele e falar que está energizando. Não, não, não. Isso aí não adianta, gente. A energia, ela tem que vir da natureza. Exatamente. Não tem nada do caninho do chuveiro, da rave da banheira. Isso aí não funciona, não. Tá bom. Não tem desculpa aí na casa da Cecília, viu? Tá entendido. Vamos na energia da terra? Vamos. Você tem que procurar uma pedra grande, suficiente que você possa sentar sobre ela. Sabe aquela pedra que tem assim, que tu pode sentar, que pode ficar sentadinho um pouquinho ali? Legal. Se você conseguir ainda dar uma deitadinha na pedra, se a pedra for grande, você pode deitar de costa, de frente, ou até mesmo ficar sentado. Naquele momento, você deve sentir o calor da terra. Solte-se. Tenha aquilo assim, como se fosse algo para você estar usufruindo daquela energia. Aquela terra está entrando na sua vida. Não tenha pressa. Pode ter certeza que aquela energia você vai estar pegando da pedra, a energia do sol, da terra. E aí, com certeza, comece a pensar também em alguma situação que está muito difícil. Tipo, ai, eu precisava tanto resolver isso, porque a terra tem muito poder. Por isso que eu estou enfatizando bem em você sentar numa pedra e conversar com você mesmo, no seu interior. Nossa, eu estou com tal problema e tal, tal. Você sabe que, através da terra, muitas vezes, vem algumas soluções, algumas intuições que dá para você fazer e dá para você resolver o seu problema. Então, aproveite a energia da terra. De todas as energias da natureza, a que é mais poderosa é a da terra. Então, faça isso que você vai ver como você vai encontrar soluções, vai se energizar muito, muito mesmo. Olha, estou aqui pensando numa pedra. Gente, precisa de uma pedra. Adorei essa parte. Gostei muito. Estou aqui pensando onde é que eu vou sentar numa pedra até deitar. Estou aqui. Estou aqui pensando. Matutão, não vou achar. E agora, gente, a última energia que também é maravilhosa, que é o sol. Todo mundo vai me dizer, mas, Samantha, a maior energia não é o sol? No caso, para nós, a terra é a principal. A terra, porque é onde a gente está, é o nosso planeta. Por isso que a gente fala tanto em preservar a natureza, em cuidar da nossa terra, porque a terra é o mais importante. Claro que do sol, a gente também pode pegar a energia dele, que eu vou falar agora. Você procure tomar, ficar num lugar adequado, num lugar que você se sinta confortável, tomar um pouquinho de sol. Então, principalmente se for antes das 10 horas da manhã, coloque você sentadinha, olhe para o sol, olhe, fique fixa pensando nos teus caminhos, respire profundamente, com intenção dessa respiração, através da respiração, absorver a energia do sol. Tipo, sentou, pegou o sol, relaxou, respira e começa a pegar aquela energia do sol para dentro de você. Imagina o seu corpo sendo inclinado, preenchido com luz, o sol, em todas as suas células, em todo o seu corpo. Se você tiver algum problema específico de saúde, mande energia para esse local. Pelo menos 10 minutos é um bom tempo para que você possa fazer essa prática. Então, vamos repetir. Você vai sentar num lugar, pode ser numa cadeira, pode ser num banco, não tem problema. Senta, principalmente antes das 10 da manhã. Respira, respira, relaxa, comece a pensar naquela luz que está te iluminando, que está trazendo para dentro do teu corpo, coisas boas. E se você tiver algum problema de saúde específico, pense naquele local que o sol ilumine, que o sol declareza, que o sol limpe. Faça isso, porque a energia do sol é muito poderosa para tratamentos de saúde e, principalmente, para que você consiga sinergizar com a luz do sol e continuar sendo uma pessoa iluminada na sua vida. Então, está aí a terra, o sol, as árvores e a água. Olha que legal. Que bacana, gostei. Essa do sol, gente, pode ser da varanda, quintalzinho da casa, né? Aquela coisa assim, lá 10 minutinhos, olha que maravilha. Eu gostei dessa, porque, aliás, eu adoro o sol, adoro o dia, né? Eu também, eu também, adoro, adoro, é muito bom. Então, está aí as dicas de hoje, para você estar aí em sintonia com a energia da natureza. Essa é a dica de hoje, mas eu sei que a minha loira também tem dica para dar para mim, não tem, loira? Tem, ó, claro, a nossa dica é sempre falar dos nossos queridos patrocinadores. Hoje eu vou começar pela YouSend, que é você baixa o aplicativo da YouSend para mandar dinheiro para o Brasil. Você manda pela YouSend, que é prático, é fácil, é seguro. E você coloca o nome lá, Gazeta, no promo code, você vai ter um desconto de R$ 4,99 na taxa de envio. Ou seja, não vai pagar nada, vai só pagar o que você enviar. E, claro, tem as melhores taxas. E também vamos falar de guloseimas de gostosuras, que é da Casa do Pastel. Casa do Pastel, nosso patrocinador oficial. Aliás, eu estive lá hoje, ai, que tentação, gente. É difícil você fazer uma escolha, porque a Casa do Pastel tem aqueles, aquela variedade, né? De pastéis, só sai fritinho na hora, aquela coisinha quentinha. Ai, você olha aquela vitrine de salgadinhos, você olha aquela vitrine de doce, é uma loucura, mas é maravilhosa. Tem aqui em Pompa no Beach, como em Margate, mas também você pode acessar o site casadopastelusa.com E você lá também pode fazer, inclusive, encomenda para a sua festa. É isso. Ah, e também, né, aproveitar e também falar do kickboxing. I love kickboxing em Pompa no Beach. Lá é onde eu vou lá me exercitar também, né? Porque fora energizar, a gente precisa se exercitar. I love kickboxing é uma boa dica aí para você também, que quer, né, adquirir aí a força, é, vamos ver, da vitalidade também, né? E, claro, né, aí ficar com o corpinho sarado. É isso aí, Samanta, querida. Você volta na próxima segunda, correto? Isso mesmo, já estão aí, aproveite as dicas da loira. E, é claro, aproveite também as dicas para você ficar com a energia lá em cima, com a natureza, tá bom? Segunda-feira eu estou de volta. Desejo para a tíbia, a loira linda, uma excelente semana, uma semana iluminada, cheia de coisas boas. Para você também, ouvinte, mas segunda-feira que vem eu estou de volta. Eu desejo um beijo enorme para todos vocês e até segunda. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. É uma semana cheia de energia para você também, claro, para você também que esteve com a gente aqui na nossa live. Eu continuo aqui, Rádio Gazeta News, baixa o nosso aplicativo, que você vai ficar por dentro de que acontece o tempo todo, aqui na Flórida, claro, e no mundo, é claro, acompanhando aí todas as nossas entrevistas e participações. Eu vou ficando por aqui, é, continua aí, Rádio Gazeta News. Tchau. Rádio Gazeta News. O melhor sabor brasileiro você só encontra na Casa do Pastel. Mais de 40 sabores de pastéis fritos na hora. Sucos naturais, salgados, tortas, bolos, doces, sopas, caldo de cana, açaí e muito mais. Conheça nosso menu e venha experimentar o autêntico sabor do Brasil. Oferecemos serviço de catering para a sua festa ou confraternização. Visite uma de nossas unidades em Pomparo Beach e Margate. Acesse nosso site e escolha a Casa do Pastel mais perto de você. www.casadopastelusa.com Ou ligue 954-781-8778